Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Teletramaturgia e Profumaria. Eu vou gravar para vocês os catálogos novos da Natura, que chegaram para mim, o 11 e o 12, gente. No 11, temos o lançamento do novo Natura Homem Neo, tá? Ó. Com o Eduardo Parla Greco, ele aqui tá fazendo a propaganda. Uma fragrância madeirada que equilibra a intensidade e o conforto do Cachemir, potencializada pela força de um coletivo de madeiras nobres. O mundo está mudando. Não sabemos como será o futuro, mas sabemos que está em constante transformação. O contexto abre espaço para um homem melhor e mais empático. Aberto para viver novos momentos, novas relações e novos papéis. Esteja pronto para viver o novo Natura Homem Neo. Neo quer dizer novo, viu, gente? Dia dos Pais. Os dois são do Dia dos Pais, tanto o 11 como o 12, tá, gente? As duas campanhas da Natura, a 11 e a 12, são do Dia dos Pais. Uma grande rede de afeto embala a vida de cada ser humano. E o Pai é um elo essencial dessa rede, cuidando e dando amor. Um presente para carregar um abraço, um carinho, um cheiro, uma lembrança. Neste Dia dos Pais, queremos celebrar o afeto e o cuidado de cada pai, avô, tio, irmão, de qualquer pessoa que cumpra esse papel em nossa vida e deixe um mundo mais bonito. Dia dos Pais Natura. Em cada presente, um mundo de afeto. Olha, vocês vão tirando prints. Um presente Natura Neo Barba. Um presente Natura Homem Neo. É só vocês irem dando um print. Um presente Kayak Aventura com acessório. Um presente Kayak Aventura masculino completo. E um Kayak Aventura só o perfume, ó. O frasco do Kayak Aventura também foi reformulado, ó. Como vocês podem ver, assim como o do Kayak tradicional, né. Presente Natura Essencial com acessório. Presente Natura Essencial. Só darem um print nos valores. Presente Natura Essencial exclusivo miniatura. Presente Natura Essencial U de Barba. Presente Natura Biografia masculino. Presente Natura Kayak Masculino completo. E Presente Natura Kayak Masculino. Presente Natura Humor Online completo. Presente Natura Humor Online. Presente Natura Homem Miniaturas. Presente Natura Senhora N Corpo e Barba. Presente Natura Senhora N. Presente Natura Papai e Mamã com acessório. Presente Natura Papai e Mamã. Presente Natura Homem Corágio. Presente Natura Homem Corágio e Sabonetes. Presente Natura Sintonia. Presente Trio de Desodorantes Humor, Biografia e Sintonia. Presente Natura Natura. Presente Natura Crer para ver bolsa multiuso. Aqui as facolas, né? A Casa de Perfuma de Verde do Brasil. Com a novidade Homem Neo, ó. O lançamento do Homem Neo, ele está de R$172,90 por R$119,90. Está R$53,00 a menos. Tá? Vamos ver se tem promoções. O caiaque Aventura está R$50,00 a menos. De R$140,00 a R$90,00. O caiaque tradicional está R$45,00 a menos. De R$140,00 a R$95,00. Olha, o caiaque pulso vai ser tirado de linha, ó. Último ciclo de vendas. Eu já fiz resenha para vocês do caiaque pulso, viu, gente? Aliás, aqui no canal eu já fiz resenha para vocês do caiaque tradicional, do caiaque oceano masculino e feminino e do caiaque pulso, tá? Só vocês procurarem aí. Olha, vai ser o último ciclo de vendas do pulso. E ele está na Natura desde 2010. No vídeo que eu faço do caiaque pulso, eu falo para vocês da história que eu tenho com o caiaque pulso lá em 2010, há 12 anos atrás. O humor online está 41 a menos, de R$126,00 por R$85,00. Os químicos de humor estão 36 a menos, de R$126,00 por R$90,00. Tanto masculino como feminino. O Luna Valentia está 49 a menos, de R$163,00 está R$114,00. Fiquei sabendo que vem um novo Luna por aí, viu, gente? Luna Coragem. Vai ser o próximo Luna, spoiler aí para vocês. O caiaque aéreo 50 a menos, de R$140,00 está R$90,00. O biografia tradicional feminino, de R$150,00 está R$105,00. R$45,00 a menos. O Crisca Sonhos, de R$115,00 está R$90,00. Não, perdão. De R$114,00, R$50,00 por R$90,00. Último ciclo de vendas também do Crisca Sonhos, gente. Olha o último ciclo de vendas do caiaque pulso e o último ciclo de vendas do Crisca Sonhos. O Ecos Pitang, o Ecos Açaí, os dois R$31,60 a menos. De R$97,50 por R$65,90. Esses dois Splashes, de R$63,00 por R$50,00 cada um. R$13,00 a menos, o de Macadamia e o de Amora Vermelha e Jaboticaba. Então, acho que é isso. Ciclo 11 é isso, gente. Eles vão dando um print, tá? Aqui é mais coisa de maquiagem, né? O foco do nosso canal é a perfumaria. Cuidados de arras... Cuidados de arras... Então, é isso, gente. Esse é o ciclo 11. Daqui a pouco eu volto com o ciclo 12. Tchau. Tchau.